Salve galera, beleza? Galera, como é que vocês estão? Galera, tô meio sumido, né? Vou explicar pra vocês agora tudo e vou falar pra vocês como é que tá o jet ski. Vocês tantos me perguntaram aí. O pessoal tá mandando mensagem, aí Rafa, não vai mandar de jet? Como é que é? O canal acabou? Vem nesse vídeo, confere comigo que eu vou te contar tudo. Galera, então primeiro vamos falar sobre o jet, que é o que vocês mais querem saber. Eu vou deixar um vídeo pra vocês que o Thiagão mandou pra gente, o nosso mecânico. Galera, inclusive quem precisar de mecânico ali pelo interior de Atibaia, enfim, ali próximo. Meu, sensacional. O Thiagão, não tem nem o que falar, não tem nem o que falar, galera. Sensacional, honesto, bom mecânico. O cara tem que ser bom, não adianta, né? Tudo isso e não ser bom. O cara é muito bom. Então galera, super indico o Thiagão aí. Olha o vídeo que ele tá fazendo, que ele tá mostrando. Nossa, ele vai fazendo tudo e mostrando pra você. Sensacional. Quem precisar de mecânico, fala com o Thiagão aí. Principalmente dois tempos, tá galera? Que é o foco dele. Então galera, só pra recapitular. Tínhamos que fazer o motorzinho do nosso jet, o Ryder 700. A gente comprou ele, ele tava dando uns pipocos. Vou deixar um pipocos aí pra vocês verem. Dá uma olhada como é que tá. Então tava dando uns estouros bem fortes. Aí o Thiagão abriu pra ver, enfim, tinha um pistão furado. Teve que abrir, fazer o motor inteiro. A gente deixou zero, 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 zero. É pra curtir mesmo. Então logo, logo tá pronto. Acompanha, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. O Thiagão tá montando o motor. Vai ficar muito top. Esse jet a gente vai curtir demais. Essa obra aqui, um barulho do cacinho. E galera, por que que eu não tô andando de jet ski, né? Galera, nossa, porque acabou, né? Galera, minha filha nasceu. E, claro, tem que tomar alguns cuidados. Eu não posso sair tomando cachaça, fazendo festa, churrasco, andando de jet ski. Não posso, agora não dá. Deixa minha filha pegar resistência, tomar as vacinas direitinho, né? A gente se preocupa, principalmente por causa do Covid. Enfim, e nesse tempo o Thiagão vai fazendo o motor lá. E assim que tiver tudo certo, tiver tudo lá mais fortinha, a gente vai pra Tibaia. Vai fazer os nossos rolês. Vai mostrar tudo pra vocês e vai andar de jet. Tem que ser tudo no seu tempo. E a galera vai me perguntar, ah, Rafael, não tá andando? Calma, galera. O pai vai voltar. O pai tá um e o pai vai voltar. Galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal. E as minhas redes sociais, Rafael Palhares e Rafael com dois Fs, pra quem quiser trocar ideia, perguntar qualquer coisa, fica à vontade. E é isso aí. Thiagão, vai você agora aí. Fala aí, mostra pra gente como é que tá o motor. Pessoal, beleza? O Thiago aqui da garagem do jet, tá, pessoal? Tô aqui com o motor do Rafael, do canal Rafael Jet, meu amigo, parceiro. Pessoal, tô trabalhando na montagem do motor dele aqui, tá bom? Então, tô gravando pra vocês aí como ele não pode estar presente, né? A filhinha dele nasceu aí, graças a Deus, muita saúde. Até meus parabéns aí, meu amigo. Muitas felicidades aí, tá bom? Só passando aqui pra ter registrado pra ele, como ele não pode estar presente, eu vou tá gravando aqui, explicando pra vocês aí o que a gente fizemos, né? Então, pessoal, o bloquinho já tá aqui pronto pra montar, tá bom? Aqui eu tenho... Ele fez tudo novinho, tá, pessoal? Pistões, vai trocar os quatro coxinhos do motor, jogo de junta, duas velinhas novas, pessoal, essencial. Comprou um jetzinho usado aí, não sabe como é que tá? Faz uma limpezinha de carburador, coloca um joguinho de vela novo, pessoal. Porque vela deixa muita gente aí sem brincar aí, viu? Você prepara tudo aí na represa pra passear, chega lá não vai, tá? Então eu tenho aqui o vira-brequim todinho novo, tá? Bielas novas, rolamentos, retentores... Tá de acordo, pessoal. Tá muito legal, tá bom? A gente vai tá montando esse motorzinho dele aí. E vai tá postando pra vocês aí o passo a passo aí. Tô gravando aos poucos também, pessoal. Tô meio sem tempo aí, mas a gente tá gravando. E Deus quiser, logo logo com todo mundo aí. Fazendo um vídeo pra mostrar o jet andando aí e curtir bastante. Tá bom, pessoal? Então tá bem legal. O jet tá começando a sair, se Deus quiser, Rafa. Desculpa aí da demora, tá bom? Também tem uma criança pequena aqui também. Deu uma atrasada, pessoal. Mas o motorzinho dele tá aí. Daquela novela, né? Do Raider 77. Que deu o chapéu na gente aí, mas... Agora, se Deus quiser, o jetzinho vai ficar zerado. E vamos colocar na água pra acelerar. Beleza, pessoal? Então tá aí, esse vídeo aqui especial aí pro Rafael. Rafael Jet, tá bom? E vamos aí, vamos montando e mostrando passo a passo. Depois aí, motorzinho fechado. Vamos fazer a pintura. Vou trocar todos os parafusos desse motor dele aqui. Fazer um serviço bem legal aí. De amigão mesmo, de parceiro. Que a nova amizade que surgiu aí. E sem comentários. Rapaz, é muito gente boa demais. Recebeu a gente lá na casa dele lá. Muito legal. Então, meu amigo, não tem nem o que falar, tá bom? Vou fazer no maior capricho que eu puder aqui pra vocês esse motor aí. Pra gente poder curtir junto aí, tá bom? Então, pessoal, um abraço aí. Logo mais a gente tá postando o resultado aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vocês viram aí que pé tá o motor. Tiagão tá finalizando tudo pra gente lá. Galera, o contato do Tiagão tá aí no vídeo. Vocês viram que ele filmou. O contato tá ali atrás. Se quem quiser fazer orçamento do Tiagão, fica à vontade. Tenho o que falar. Cara muito honesto. Vai te cobrar o justo, sincero. Bom, mecânico show de bola. Mostrei tudo pra vocês aí. Então é isso aí. Tá aqui em São Paulo, galera. Louco pra andar de jet. Mas logo a gente tá de volta. Então é isso aí, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham curtido aí. Atualização. Esclareci as perguntas de vocês. E bora. Até o próximo vídeo. Próxima atualização. Semana que vem. Tchau, obrigado.